Música Estamos a partir de agora falando da Climatec, estamos falando dessa família que está fazendo realmente uma empresa inovadora com a experiência de quem trabalhou em grandes empresas, quem conhece o mercado e quem está trazendo um produto que o mercado, pelo que a gente está sentindo, não tem e vai comprar tanto na cortina de ar como esse equipamento aí que é a máquina de sorvete e realmente tecnologia própria. Eu gostaria que tu apresentasse quem é que está contigo aqui. Olha Carlos, é uma satisfação poder apresentar, que realmente essa é a pessoa que manda ela em casa. Ela é a Cleusa, minha esposa, que a gente já se conhece há mais de 30 anos, mas de casado já faz 28 anos que estamos casados e com essa esposa eu já tenho duas filhas e tenho duas netas. Mas a grande que Deus nos deu mesmo foi essa graça de poder continuar vivendo com pessoas, essa oportunidade de ter esse relacionamento, de ter família, pessoas boas, amigas. Hoje nesse dia que foi muito legal para mim, foi um dia de pensamento, de reflexão. Isso me judiou um pouquinho, porque para a gente que está iniciando, eu não sei se iniciei tarde, mas como sempre trabalhei dentro da Marco Polo há 34 anos, então a gente não tinha essa experiência de desenvolver e levar seu próprio negócio. E isso para mim foi uma satisfação. Então teve ansiedade, teve estresse, mas graças a Deus e com a ajuda, principalmente vocês da imprensa, isso me ajudou muito a fazer com que esse negócio me desse mais força ainda. Quando a gente vê essa turma animada, com tesão para fazer as coisas, com equipe, vê essas gurias, está vendo jovens trabalhando aqui, dá gosto, dá trabalho, a gente se estressa, se incomoda, tem muita coisa, mas do outro lado dá um orgulho de construir uma história dessa. Dá, dá muito orgulho sim, porque é batalhador, é difícil, mas a gente está sempre junto e vamos lutar. É uma cultura nossa, né, Tio? A gente enfrenta problema, meio que quebra, volta, paga imposto, e funcionário, a dificuldade, e ao mesmo tempo a gente vai vendo construir, construir um pavilhão pequeno, depois compra mais uma outra parte, abre uma loja nova. Isso dá um orgulho, porque a gente sabe que está trabalhando com dificuldade, mas construindo o que é nosso. Isso, a gente trabalha com bastante dificuldade, com bastante luta, mas é nosso, a gente tem orgulho de chegar aqui, ver uma coisa mudada da manhã para a noite, de como estava a fábrica, para ver o, para recepcionar o pessoal, foi muito legal. E a família, as gurias aí trabalhando? Está ótimo, todo mundo junto, todo mundo brincando, todo mundo trabalhando junto. Que beleza. Quando a gente tem saúde para fazer isso, quando a gente tem a família junto, essa experiência eu tenho lá na minha empresa também, a mulher, as filhas, todo mundo trabalhando junto, demonstra que se a gente tem saúde para a gente levar isso para frente, ter os amigos, ter a família junto, e não precisa muito mais do que isso. É verdade, até, às vezes eu achava, quando era guri novo, lá com meus 12, 13, 14 anos, e que eu via algum colega, algum amigo, algum parente meu que tivesse, eu tinha o meu tio que tinha uma empresa, e aí eu me sentia assim, poxa, já pensou se meu pai tivesse? Já pensou se um dia eu tivesse um negócio para me poder também? Então, aquilo que eu achava que era sonho, acabou, na verdade, eram objetivos, que eu acabei conseguindo. E aí vem uma inovação numa coisa, você está lançando uma cortina de ar maravilhosa, está construindo uma máquina, modelo italiana, mas brasileira, com tecnologia própria, que é para revolucionar, e eu tenho certeza absoluta que você vai vender, você não vai conseguir entregar aí nos próximos anos, você vai passar, porque você está com um produto realmente diferenciado. É inovação e é um diferencial que é bom para o cliente. Qualquer produto que você está colocando, quem vai ganhar com isso, economizando, melhorando o performance, é o teu cliente. É verdade. Veja bem que o que nos assustou um pouco quando veio essa proposta de nós lançar o mercado, essa máquina de sorvete e essa cortina de ar para ovo frigorífico, foi na seguinte concepção. Nós sempre, a gente sempre tem aquele medo, aquele receio de, bah, os importados. Puxa vida, aí você vê uma máquina italiana, ela pesa 400 quilos, 350 quilos, cheia de sistema eletrônico, placas, e aí a gente, pô, como é que nós vamos conseguir, cara? Não vamos conseguir nunca. E, na verdade, quando a gente começou a iniciar, começou a montar compressor, aquele quebra-cabeça, e que a gente chegou à conclusão que a nossa máquina ficou leve, ela ficou prática, fácil manutenção, fácil operacionalidade. Hoje, para você ter uma ideia, eu estou em uma das lojas minhas, servindo para os meus clientes sorvete. Nós temos um fornecedor que está, nós estamos no processo de certificação ISO. Claro, a gente entende que a certificação ISO 9000 não vai nos dar a qualidade 100%, mas ela vai nos dar os procedimentos, ela vai nos mostrar, dizendo assim, você precisa garantir o teu, como você faz para se manter nessa qualidade. Então, Carlos, realmente o que, esses dois produtos, que é a nossa expectativa muito grande, que aumentou o nosso mix de produto, essa cortina para furgão, que é uma novidade, não existe, é novidade, era uma cortina de plástico, e agora vai ser uma cortina de ar. Uma barreira que não vai deixar o frio sair, nem o calor entrar. E aí, do outro lado, essa máquina de sorvete, que nem eu te falei, que ela é uma máquina prática, é uma máquina que, hoje, deu para os meus convidados aí, até o amigo também, sentir, e aproveitar, e provar o nosso sorvetinho aí. Falando nisso, a gente está aqui, aqui é a Perimetral Norte, que é o endereço aqui? É a Avenida Rubi Bento Alves. Mas aqui está na frente, aqui, da Ferramentas Gerais. Qual é o telefone aqui, direto? 3219-4050, 3219-4118. Tem um site... É, mas olha, esse site que é legal, você tem que entrar no site, para nós ver, www.climatec.ind.br, cara, e aí você vai conseguir enxergar o nosso produto, porque até então, como a gente não consegue, até porque a gente gosta um pouquinho de conversa, nessa italianada aqui, de Catia do Sul, gosta de conversa, e aí eu não consigo explicar todos os nossos produtos. Mas hoje, como eu te falei, nós temos cortina de ar para restaurante, farmácias, lojas, que é a tal de cortina comercial. E nós temos também essas cortinas de ar, que ela é para câmaras frias, frigoríficos, submercados, aí você abre a porta da cama fria, não deixa o frio sair de dentro e não deixa o calor, obviamente vai conservar, melhora aquela carne, não vai pegar aquela cor preta dentro do alimento. nós temos também, então, essa que a gente está lançando, que é a cortina para baú, cortina de ônibus, cara. O ano passado, nós mandamos em torno de quase 5 mil cortinas de ar para Panamá, para Cali, para Argentina, para ônibus. Por que para ônibus? Ônibus urbano usa ar-condicionado e está toda hora abrindo aquela porta, abrindo e fechando. O calor dele entrando e dentro entrando, aí não consegue manter aquela temperatura interna que precisa o compressor. É, a gente vai falar muito sobre isso, mas o prazer nosso é ver gente nossa da comunidade inovando, conquistando o mercado, construindo essa estrutura que a gente está vendo na Climatec. Está aqui o Gilmar, a esposa, as filhas, a equipe. É a Climatec, é gente fazendo mercado empresarial mais qualificado e uma comunidade bem melhor. Estrela. Música 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 Amém.